Olá, hoje vamos falar sobre os cuidados após a lipoaspiração. Um deles é o uso da cinta elástica. A cinta deve ser usada de forma constante nos primeiros 30 dias de pós-operatório. No segundo mês já pode ser usada de forma mais flexível. O paciente pode ficar algumas horas nos dias sem a cinta. A drenagem linfática deve ser iniciada já no terceiro dia de pós-operatório. É importante também a hidratação adequada da pele, pois a pele sofre uma direção para a lipoaspiração e demora até um ano para recuperar todas as suas características, principalmente a elasticidade. A posição do paciente no pós-operatório é mais tranquila. Não apresenta as restrições como a cirurgia do abdômen exige. Devemos lembrar também da prevenção da trombose, principalmente com a deangulação precoce no pós-operatório, que é o movimento das pernas. Obrigada!